Olá, meus amores e minhas amorinhas, tudo bom com vocês? Meus amores, espero muito sim Comecei mais um vlog no canal, gente, não esquece do like, se inscreve aqui embaixo do canal E bora pra mais um vídeo, acabei de sair do dentista, fui fazer um negocinho lá Agora eu vim aqui no supermercado, gente, pra comprar umas coisas Porque hoje nós vamos fazer a noite do pijama, a festa do pijama na casa da minha prima Então vim comprar daqui algumas coisinhas pra nossa noite A gente vai fazer cachorro-quente e eu fiquei de levar pão, salsicha e batata palha Vim pegar um pãozinho francês Que cachorro-quente com pão francês é o melhor É pequenininha, né? Normal, não é de frango igual aquele dia Salsicha é hot dog Não, mas tem que ser... Comprei 15 pães, esses três tem 12 salsichas Bom, gente, peguei aqui a salsicha, eu acho que essa é salsicha sadia, normal, né? Aí também peguei aqui, eu peguei 15 pães Vai eu, minha irmã, minha prima Drica e minha prima Lien Também vai estar a filhinha dela lá, a Sofia Então hoje eu vou comprar 15 pães, 16 salsichas E agora eu vou pegar a batata palha O resto a gente dividiu aqui que a gente ia comprar E eu fiquei com esses três ingredientes Agora eu só vou pegar a batata palha Qual batata que eu pego? Tem que pegar a grande Vou pegar essa daqui Batatão de... Bota as famílias lá Oxi, amor Mas melhor sobrar do que faltar, né, gente? E essa daqui aí eu ia ter que levar mais de uma Mas já ia ficar 8 reais, ia ficar quase o mesmo preço Bom, esses são os meus ingredientes para a nossa noite do cachorro quente, gente Que a gente vai fazer a noite de cachorro quente Aí a Paula vai levar guloseia Mas enfim, o resto depois eu mostro pra vocês de noite A festa é só de noite, agora de tarde Mas como eu tô aqui no mercado eu já aproveitei pra comprar tudo Gente, já estamos aqui na nossa noite Vamos mostrar para vocês Gente, dei oi no meu vídeo Sofia A Maria A Paula Drica Maísa Que finge que é quietinha, né, querida? Mostra suas asas Abra as asinhas E a Lili tá aqui Oi, Lili E o ketchup que nós pegamos na casa do vizinho Nossa, gente Olha como funciona aqui o teletransporte Pra se comunicar com o vizinho Mamãe colocou dois cachorros quentes aqui por uma corda E deu ali, ó, pro vizinho na janela Socorro Vamos comer, gente Um cachorro quente, ó Deixa eu mostrar pra vocês Tudo bom? Ó, gente Aqui está Tem vinagrete Batata palha Maionese Salsicha Milho E pãozinho Gente, a gente tá fazendo uma sessão de espadeira aqui Olha que maravilhosa Uma maravilhosa Trica capraro maravilhosa Agora é a minha vez de passar argila No rosto Pode ir, miga? Foco, força e fé Ai, vamos lá Adoro passar produtinhos, gente Mas acho que eu nunca passei argila É gelado, né, miga? É geladinho Daqui a pouco vai secar Você vai ver Não vou conseguir falar direito Dizem que você não pode ficar... Que marca, né? Tipo, é se você ficar dando risada Não é essa, sei lá Não É, você vai ver como ela vai ficar Vai ficar, tipo, craquelando Tipo, dura, não é? É A Drica fez limpeza de pele na Paula, né, miga? Que você trabalha com isso, né? Uhum Maravilhosa E eu falei pra vocês hoje cedo Que mais uma premia vinha Porém, ela molhou com o rolê, né? Não vai vir mais Então só nós Né, a regona A regona A gente fez aqui na casa da mamis E a Sofia E a Sofia tem ali, né, Sofia? Depois ela vai ver lá no vídeo O que? Nada que seja tipo... Nada que seja tipo... Fora das igrejas ali Ó, que escura Oi gente, hoje é o dia seguinte E nós estamos indo no shopping Pretendemos assistir o filme no cinema E eu também pretendo comprar uma saia nova pra mim Porque eu tô usando uma saia que ela já fez parte do meu corpo Então, preciso comprar uma saia nova pra eu usar Não sei se eu vou fazer mais comprinhas Mas eu gravo tudo pra vocês Mas anota aqui Paula e o Tânio que me estão E tamo indo lá no shopping Deixei ele ali com a minha mãe lá Falei assim Mãe, fica aí caneta Isso, bora Gente, chegamos aqui no hotback Tá vazio Que me like Sempre que eu venho aqui É uma luta pra conseguir lugar É com cedo, né? É, com cedo 4 horas da tarde A gente tá aqui decidindo O que a gente vai comer Provavelmente vai ser a costela de sempre, né? Mas a gente vai pedir Uma batata frita Que é muito gostosa E também é aquela cebola Como que é amiga? Cebola Não, é aquela cebola Seja pra cebola Quando chegar eu mostro pra vocês E... Gente, a gente tava chegando aqui no estacionamento Aí tinha uma senhora Que ela não tava conseguindo estacionar o carro dela de jeito nenhum Basicamente sou eu, né? Porque eu sou muito péssima pra estacionar Eu confesso que eu sou boa dirigindo Mas pra estacionar numa vaga Meu amigo Nossa, isso é muito difícil Aí a moça Com o carrão, jeep Como que é o nome, amiga? Renegade, né? Renegade Pediu ajuda pro Victor, né? O Victor falou Aí chamou o cano pra estacionar pra mulher O cano mó feliz, né amiga? Tipo, ai, dirigiu o carrão Dirigiu o carrão mó da hora Mas, gente, sou eu na vida Com certeza Acho que algum meio da minha vida Eu vou ter que pedir pra alguém estacionar o carro pra mim Porque eu sou muito péssima pra isso De verdade Vai ser muito vergonhoso Mas Ah, mas acho que é normal no começo Tipo, que não dirige muito, sabe? Que não tem frente Mas o pior que eu Eu sou muito boa dirigindo na rua Aquela vez tudo estaciona a primeira vez É mesmo Nossa, foi engraçado Eu lembro quando o cano tava começando a tirar a carteira dele Ele estacionou aqui, ele subiu na casa Só lá foi tudo errado Mas como ele Ele era início de carteira, né? Eu falei assim, gente Eu nem vou dar risada Nem vou zoar Porque ele acabou de tirar a carteira, né? Vai chegar a minha hora também Mas, nossa, foi muito engraçado Cara Obrigada Chegou o nosso pãozinho, gente Que aqui Eles dão esses pão gratuitos para os clientes Que esse pão é maravilhoso Ele é bem macio Fofinho, ó Ele é escurinho assim, ó E vem com uma manteiguinha maravilhosa Vai, gente Vou tentar pedir um chá A gente pediu coca e o cano só dá Um, dois, três e... Uhul! Viva! Eu pedi uma coca Gente, eu odeio chá Não consigo suportar nem o cheiro de chá Mas como você consegue? Nossa, eu não sei Como se fosse tão horrível assim A gente falou Nossa, amor Parece que ele tem 40 anos Quem pede chá para beber, vem? Quem pede chá gelada? Gente, quem gosta de chá E xinga ela, por favor Não xinga Eu tenho empatia pelo próximo É só uma opinião Gente, olha que chegou aqui Nossa entradinha O nosso aperitivo É... A gente pediu uma batata Que vem queijo, cheddar, bacon Tudo mais E também pedimos uma cebolinha Essa cebola aqui maravilhosa Falta costela ainda Porque a gente só pediu esses três Porque na verdade é o suficiente Olha que delícia Nossa, muito gostoso Esse molhinho aqui é maravilhoso Ó Vamos comer Gente, chegou nessa costela A gente tá chocado Porque é muito grande, velho Muito grande mesmo Tipo, uma só Dava para nós quatro Né, amiga? Dava para nós quatro uma só Olha o tamanho daquela ali, mano E a gente já quase tipo Detonou a batata e a cebola aqui Porém é muita comida Olha Sempre é blusa Mano do céu Por isso que muita gente fala Que outback é caro Mas é muito grande os pratos Servem muitas pessoas Onde vocês parece que é o maior? Ó Meu Deus Mas boa sorte para a gente, né? Gente, a gente veio aqui na Bmart A gente já comeu lá no outback Pagamos a conta Deu Ficou 150 reais para cada um Agora a gente veio aqui Comprar o presente de aniversário da mesa Na verdade A Paula veio comprar Gente, uma coisa que eu quero muito Comprar para a Lili Meu, só que ela ainda não entende É esses caixas eletrônicos Olha, a pita de verdade Tem um carrinho de compras Tem um caixa Tem até da Peppa Olha isso Caixa registrador Olha Faz as contas de verdade, velho Gente, vim aqui na Renner Porque eu quero comprar mais uma saia Porque essa é uma saia aqui Já está fazendo parte do meu corpo já Então eu estou pegando aqui Umas saias para ver o tamanho Também peguei uma jardinha Tipo em courinho, sabe A Paula vai comprar, amiga? Não sei Estão dando uma olhadinha Vou tentar achar mais alguma saia Que me agrade Aqui tem vários modelos, ó Tem umas tão lindas, gente Agora eu estou viciada em usar saia Confesso Gente, cheguei aqui no... Ai, está caindo toda hora Cheguei aqui no provador Vou mostrar para vocês as peças Que eu peguei, que eu gostei Bom, peguei uma saia longona, assim Para ver como que vai ficar Saia longa Que eu já tenho O meu gosto bastante Então eu peguei essa saia aqui Tem algumas que é igual Porque eu peguei tamanhos diferentes Ai, gente Eu achei esse macaquinho coisa mais... É, macaquinho não Acho que é jardineira que fala, né? Meu Deus! Que saco! Ó Nesse estilo de courinho Tá vendo, ó? Não sei, 40 É, por quê? Deixa eu tentar ver como vai ficar Ficou meio apertada, amiga Nossa, é 38? É Eu peguei 40 e 42 Pode pegar É, mas é igual? Esse camisetão Não sei, amiga Esse camisetão aqui do Mickey E também tem essa daqui Que é 40, amiga Ó Esse camisetão do Mickey Não sei se vai ficar legal Vamos ver Não cozei assim Mas eu achei muito fofo E vamos lá, gente Gente, coloquei essa daqui Em numeração 40 O engraçado é que essa daqui A 40 entrou de boa Já essa 40 que é longa Não entrou Ó E logo aqui Eu mais queria experimentar Essa daqui Mas eu curti Eu tô numa vibe muito De vestir saia Antes eu nunca vestia saia Tipo, nunca usava saia na minha vida Mas de um tempo pra cá Eu tô gostando muito Ó Eu achei muito linda Aí eu acho que eu vou levar Essa daqui também E também vou ver uma Que eu empreciei pra Paula ver Gente Tô lhe dizendo A 40 eu não consegui Entrar Mas eu forcei Quem? Nossa Ó Mas eu acho que Eu não curti muito não Aí eu botei o camisetão Do Mickey Mas nossa Ficou muito estranho Ó Mas eu vou Colocar outra saia Mais curta Pra ver com o camisetão Pra ver se vai ficar melhor Mas ó Até que não ficou tão ruim Vai? Ficou bom até Gente Eu curti ó Coloquei o camisetão Assim mais arrumado Coloquei dentro da saia Só que essa saia Eu achei já um pouco apertada Mesma numeração Você vê que é a mesma numeração Porém muda muito Tipo essa é 40 Deixa eu confirmar É 40 E entrou de boa Essa daqui é 40 Entrou mas tipo Eu sinto que tá curta E apertada Então talvez eu pegue a 42 dessa Gostei do camisetão também Ó E aí só que a longa Acho que eu não vou levar a longa Não curti Aí Eu acho que eu vou levar o camisetão Essa saia aqui Que entrou de boa Essa daqui Só que eu vou trocar o número Eu vou pegar Essa daqui é a 2 42 E eu vou experimentar essa jardineira Mas acho que essa daqui eu não vou levar não Mas já que eu peguei Eu vou experimentar Pra não ser Ter trago à toa Gente eu coloquei Macaquinho Eu adorei Só que tipo É que essa coisa não vai ficar legal Tem que ser com outra por baixo Mas eu amei ó Acho que eu vou levar também Gente Eu vou levar todas 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 Menos a saia longa Essa daqui Que eu não gostei De resto eu vou levar E só vou trocar essa por um número maior Então Vamos lá Gente Estamos no cinema A sessão já vai começar Música Gente Chegamos em casa Eu vou finalizar o vlog Tá bom Espero muitíssimo Que vocês tenham gostado Gente Não esquece do like Se inscreve aqui embaixo No canal Amo vocês Nos amores E até o próximo vídeo Não esquece do like